Para evitar quedas de energia e reestabelecer mais rapidamente o fornecimento de energia na zona rural, a CEMIG tem tomado algumas medidas preventivas. Mas em algumas regiões do estado, a CEMIG tem encontrado dificuldades para entrar nas propriedades rurais. Por isso, ela pede ajuda aos produtores. Nós temos encontrado algumas dificuldades com relação ao acesso às nossas linhas de distribuição, nas nossas redes de distribuição na zona rural, principalmente no período noturno. Para as pessoas desconfiarem, acharem que são golpistas, ou até mesmo que vão assaltar a propriedade. Então, nós gostaríamos de pedir o apoio dos produtores rurais, que todas as nossas equipes, sejam elas próprias ou terceirizadas, eles possuem uniforme, veículo adesivado, ou da CEMIG ou a serviço da CEMIG, um crachá de identificação. Então, é sempre bom verificar se realmente esses eletricistas estão usando esses equipamentos, essas identificações. Em caso de dúvidas, basta ligar na nossa central de atendimento, que é o 116, para confirmar se as equipes estão a serviço da CEMIG ou não. Porque, infelizmente, muitas vezes, pode ser que até cidades fiquem sem energia durante um longo período, em função dessa dificuldade de acesso às nossas estruturas. E, como as nossas linhas, as nossas redes de distribuição são interligadas, muitas vezes, uma cidade onde tem uma substração, ela tem de outra cidade. Então, pode ser que, principalmente agora, em momentos de pandemia, a gente pode deixar até um hospital, armazenamento de vacinas, sem energia, em função dessa falta de acesso, para poder atuar e resolver aquela falha momentânea na nossa rede de distribuição.